Ai, vamos passar pra casa. Pra quem não conhece, essa é a Amanda Costa. Olá! Você se lembra onde a gente se conheceu? Godspel. Pra quem não sabe, a Amanda está em cartaz com a Lua Lua Teatro Brasileiro, aqui no Teatro Shopping Morumbi. É, a Lua Lua Teatro Musical Brasileiro. Teatro Musical Brasileiro. No Shopping Morumbi, todas as terças de maio, às 21 horas. Quanto tempo de pesquisa, Amanda? Olha, eu acho que, vou te falar que eu comecei, acho que faz uns dois anos. Ixi, mais, que eu comecei a estudar música popular brasileira. Quando você tem paixão, amor pelo que você faz, e faz uma coisa que você gosta, você vai sempre estar inspirado, né? E criando coisas, soluções, enfim. Quis fazer essa homenagem ao Teatro Musical Brasileiro. Aí eu tive essa ideia de pegar uma música de cada década, pra exatamente fazer esse percurso, né? Aí eu falei com o Cleber, porque o Cleber saca tudo de Teatro Musical Brasileiro. Um grande estudioso, muito talentoso. Ah, assim, cada vez mais apaixonada por ele. Olha, gente, esse é um pan-stick da linha da Katarine Hill, e eu uso três tonalidades diferentes, uma clara, uma média e uma escura, pra dar mais luminosidade, projeção e aquela marcação de rosto que a gente tanto vê aí nos YouTube. E também o nome, ele já imprime essa viagem, né? Porque é com TH e brasileiro com Z, né? Porque era uma grafia usada, e também mostra essa coisa do antigo, do passado com presente, né? Agora, o espetáculo, ele tem todo um formato show, mais show do que teatro. Mas ele é show, assim, a ideia é show. A ideia foi essa, de fazer uma coisa que fosse mais musical do que teatral. Mas tem as duas coisas, eu acho que, eu acho que, é que a gente sempre tem que colocar em algum lugar as coisas, né? Eu não penso nisso, sabe? Na verdade, ele foi feito como show. Enfim, é uma história, gente, a nossa história cultural é de uma riqueza, e a gente entende, a gente se entende, através da cultura, a gente se entende, a gente se encontra num espaço, sabe? Isso que vocês viram aplicando é um iluminador da Stila, que eu gosto bastante, que dá uma textura bem acetinada. A Amanda fica uma hora e meia em cena. A gente chega uma hora e meia? Não, uma hora e dez. Dez, uma hora e quinze. E em cena. E um grande problema que, às vezes, a gente encontra no palco é a durabilidade da sombra. O que eu gosto de fazer? Utilizar um corretivo, aplicar na pálpebra antes de aplicar a sombra. Isso vai aumentar a durabilidade dela. Como se fosse um prime. Só que ela é um pouco mais densa, então ela vai ter uma pigmentação mais forte. Eu estou trabalhando com esta cor, que é um salmão bem clarinho, bem cintilante, com esse que é um rosa queimado, e vou esfumar um preto ainda, tá? E vou utilizar um delineador em caneta, que eu gosto demais. Eu adoro quando fica aquela coisa muito preta. É, bem marcadinho. Eu ainda adoro. Qual das personagens que foram mais desafiadoras na questão de maquiagem? Mas, olha, eu passei por tantas, já. Tantos visagistas também maravilhosos, que fizeram. Ah, tinha o Gato Malhado, Andorinha, assim, que eu fazia, que era do Léo Cacheco. Godspeu também, né, Bem? Né? Godspeu foi o visagismo do próprio. É, do rapaz aqui. Eu adoro me maquiar, porque é um processo também onde a gente começa a se concentrar, né? Às vezes a gente tá criando uma coisa, e a gente pensa que, ai, poxa, eu vou querer uma calça, acho que ele tá numa calça mais assim, ai, que lindo, hein? Agora, você sabe que... O senhor, gente. Você sabe que pra nós... Ele só fez assim, ó, e ficou assim. Você sabe que pra nós maquiadores é muito difícil, né? É um trabalho muito difícil, por quê? Normalmente, é um profissional que já entra com um processo criativo andando. Vocês estão vendo que eu tô esfumando, né? O olho, ele tá levemente marcado, porque ele tem uma conotação puxando um pouco pra uma década de 40, de 50, mas também tem a... Eu tenho que pensar que isso é palco, que por mais que não seja uma plateia muito grande, mas eu tenho que pensar que a pessoa que tá sentada na última fileira tem de assistir ao espetáculo, né? Tem que ver essa maquiagem dela. Anteriormente, eu apliquei um lápis iluminador, que eu adoro. Na verdade, ele é um iluminador pra sobrancelhas, que é um lápis iluminador da Pult. Mas eu gosto de aplicá-lo também dentro dos olhos. Acho que funciona bem o que a gente precisa. Eu ando usando muito essa cola, que eu tô gostando bastante, a Eye. Mas tem a Duo também. O segredo, pra ele não ficar muito fechado aqui, é você colar ele na linha superior do delineador. Sabe? Fazer ele inclinadinho mesmo. Ah, boa. E uma dica é, pra sua cola, eu não coloco direto nos cílios, né? Porque senão a cola pode escorrer. Nessa produção, você tá de produtora também, né? Tô de produtora. E aí, a sensação de... É muito... Estátil trato. Não, e é... Olá. Olá, Demian. Que rebeldia é essa, né? Demian Pinto chegando. Esse lado é totalmente oposto do que é o do artista, que é a coisa que... Tá bom pra vocês? Amanda Costa. Olha, eu tenho essa honra de ver o maracupeando. Venham assistir Alô, Alô, Teatro Musical Brasileiro, aqui no Teatro Shopping Morumbi. Vem, vem, vem se divertir, vem se emocionar. Vem fazer uma viagem pela nossa história tão rica. Vale a pena. Tchau, gente. Tchau. Ah, e só lembrando, gostou da entrevista? Dê o like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Joinha é importantíssimo. Mais baixo, peraí. Olha, gente, começa assim, depois fica incrível. Só não gosta de uma sumacilha muito preta, assim, marcada, sabe? A minha cara de preocupação. Que deusinhos? Ainda não? Meu Deus, você tem uma hora. Você levantou três vezes, eu levanto. Não, não sei. Ah, acho que eu comprei essa maia agora. Essa maia é bem boa. Tão boa que a tampa não abre. O nome da maquiagem é tô indo comer uma tapioca no Largo da Batata. Tô indo fazer uma feira. Você começou cantando, se tornou uma estrela do musical. Não. É, ela está entre as... Demorou pra acontecer. Olha a inveja desse povo.